No dia 3 de maio de 2014, a dona de casa, Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, caminhava como fazia todos os dias pelas ruas onde morava no bairro de Morrinhos, no Guarujá, em São Paulo. Ao entrar em um bar, viu uma criança e ofereceu uma fruta para ela. A mãe da menina, então, começou um dos maiores linchamentos públicos já registrados no Brasil. Um detalhe que impressiona ainda mais sobre este crime é que Fabiane levava embaixo do braço um livro de capa preta, que alguns de seus algozes apontavam como sendo o livro do demônio. O livro em questão era simplesmente a Bíblia Sagrada. Tudo começou num sábado, um ensolarado, na parte da manhã, já quase para a tarde, quando eu recebi um telefonema do oficial da Polícia Militar, aspirantes com a Schone, de que estaria na comunidade lá de Morrinhos 4, no Guarujá. Ali tinha uma senhora, mãe de família. Mitos Urbanos. Eu falei, Tenente, mas como assim mitos urbanos? Pegaram a mulher, estão dizendo que ela sequestrou criança, que ela tirava órgãos de crianças, enfim, que ela teria praticado vários e vários crimes. E eu preciso de você para tentar resgatar essa senhora que ainda está com vida. Falei, tudo bem, Tenente. Na época eu estava com a minha esposa no carro, né? E no meu carro sempre tem equipamento. Então, ficava uma câmera, um microfone, enfim, todo o material do uso do dia a dia no telejornalismo. Eu só avisei, olha, Tenente, eu vou deixar o carro aqui na ponta da praia, que é em Santos, e se o senhor puder disponibilizar uma viatura do outro lado do Guarujá, aí sim, peguei a barca, fomos para o Guarujá, e dentro da viatura eu já comecei a gravar, com as imagens e o equipamento que nós tínhamos. Quando cheguei no local dos fatos, deparei com aquela cena, eu olhei para os lados assim, falei, meu Deus, o que é isso? Pensava eu, que era o quê? Umas 30, 40 pessoas que estavam ali segurando a Fabiana, e por algum motivo, uma confusão, um mal entendido, alguma coisa assim, mas não, percebi que era uma coisa muito grave, assim, um mar de gente, e naquela época, as redes sociais estavam bombando, em 2014, Facebook, então a impressão que nós tínhamos naquele momento, eu e os policiais militares, de que as pessoas estavam sendo chamadas ali, conclamadas, através das redes sociais, porque a cada momento chegavam mais pessoas, chegavam mais gente, e lotando. Aí esse oficial da Polícia Militar, que é o Escoastione, ele falou, Márcio, você vai entrar comigo e vai sair comigo, confia no nosso trabalho. Perfeitamente, vamos lá. Você sabe quanto tempo durou a tortura da Fabiana, quantas horas, por quantas horas ela sofreu isso, ou foram minutos? Olha, eu não consigo precisar o tempo, porque quando eu cheguei lá, já tinha acontecido praticamente, já tinham cessado a violência, até porque a Polícia Militar, e os bombeiros já tinham cercado o local, porém não conseguiram tirar a Fabiana, porque se tirassem a Fabiana daquela forma, o que ia acontecer? Um mal maior, talvez até uma tragédia maior. Eles queriam uma pessoa da imprensa, e começaram a Polícia Militar, as equipes da Polícia Militar, começaram a ligar para todas as emissoras da região, todas as emissoras de televisão e afiliadas. Essas emissoras não queriam ali comparecer, e por qual justificativa? Por se tratar de uma área de risco, de uma área afastada, as companhias, as empresas de comunicação não pisaram ali. Nós conseguimos, após sermos identificados como jornalistas, comentaristas de segurança, aí sim nós tivemos a possibilidade de entrar à comunidade e, junto com os bombeiros, resgatar a Fabiana, que já estava em estado de coma devido à violenta agressão à qual ela sofreu. Por que a comunidade queria a imprensa junto? Uma garantia, uma garantia de que ela saísse dali e uma garantia de que tudo aquilo ali fosse registrado. Olha, está vendo? Ela fez! Mata ela! Assassina! E a todo tempo, eles tinham essa convicção, no intelecto deles, de que Fabiana havia praticado. E como uma resposta, queriam ali, talvez, a participação, o comparecimento da imprensa para registrar aquele momento a qual eu sempre perguntava e indagava. Mas cadê a prova? Fabiana fez? Cadê a vítima? Cadê a criança? Cadê a mãe? Cadê um familiar? Cadê um boletim de ocorrência, um exame de corpo de delito? Tão logo a delegacia foi comunicada desse expediente, foi em estado do setor de investigações. O investigador-chefe, na época, era o Nivaldo Ribeiro. Tinha como auxiliares outros três investigadores. Portanto, eu, Nivaldo e mais três policiais saímos imediatamente em diligências de campo. Logo no primeiro dia, na segunda-feira, nós nos entrevistamos com vários moradores do bairro. Os próprios familiares da Fabiane auxiliaram bastante a investigação, na medida em que nos ofereceram diversos registros de vídeos feitos pela própria comunidade que retrataram todo o sofrimento da Fabiane e sofreu as mais variadas, não só violência, como tortura, que culminaram com a sua morte naquela própria segunda-feira. E, além dos vídeos que os próprios familiares nos trouxeram, nós também conseguimos outros ao se entrevistar com policiais militares. A polícia militar teve, eu diria, um papel preponderante para que o evento que culminou com a morte de Fabiane não tivesse um desfecho mais trágico ainda. Nós falamos aqui de um bairro do Morrinhos, um bairro carente, dividido em módulos. Lá existe o Morrinhos 1, 2, 3, 4 e 5, quando ele mais se aproxima da área já de mangue, onde é uma área de invasão, onde há palafitas. Então, é um bairro tanto de grandes extensões, como também de concentração populacional. Acredito eu que o bairro do Morrinhos deva ter hoje por volta de 30, 40 mil habitantes, naquele pequeno espaço. E a Fabiane, como ficou demonstrado na investigação, caminhava pelo bairro, quando em determinado momento, ela parou, entrou em um estabelecimento comercial, um bar ou uma mercearia, e ali ela foi apontada por algumas pessoas como sendo responsável pelo sequestro e morte de crianças que supostamente teriam ocorrido em outros bairros da cidade do Guarujá. A partir dali, uma multidão se formou. A Fabiane foi submetida ali a um julgamento de exceção, não só julgada como condenada ao alvedril de qualquer norma de direito e ao que preconiza o Estado Democrático de Direito. Quando, na verdade, a população teria que ter sim acionado as polícias, seja a polícia militar no momento inicial e a polícia civil, por consequência, para apurar eventuais crimes que supostamente eram atribuídos àquela moça. Mas a população não assim agiu. Muito pelo contrário. Inflamadas por discursos ali momentâneos, discursos de ódio, palavras de ordem. Algumas pessoas, em meio à multidão, tomaram a iniciativa de partir para as agressões e tortura de Fabiane. A Lila sofreu uma violência tremenda. Foi ela agredida com golpes de bicicleta, já deitada ao chão, quando os marginais projetavam a bicicleta contra a Fabiane. Foi ela amarrada, arrastada, levada até o fundo do bairro, na área das palafitas, e ali agredida a pauladas, chutes, enfim. Submetida aos mais variados tipos de violência, constrangimento e tortura. Você conseguiu achar alguém que estava em defesa da Fabiane? Não consegui. Todos estavam ensandecidos e convictos de que Fabiana teria sequestrado, usado de magia negra com crianças. Até porque as pessoas que fossem defender a Fabiana poderiam também serem vítimas das mesmas pessoas que mataram a Fabiana. Então, até para você dar um contraponto, dizer, peraí, peraí, pessoal, será que ela fez isso mesmo? Olha, o repórter está falando a verdade. Tem alguma mãe aqui? Tem algum familiar? Não. Assassina, matadura de criança, sequestradura de criança. Isso aí ecoava, se multiplicava em meio à comunidade de Morrinhos 4. O marido dela, ele já estava sabendo, estava acontecendo com a mulher dele ou você não soube disso na hora? Naquele momento, eu não tive acesso ao marido, porque, olha só, a nossa preocupação, o adiantado da hora, já estava escurecendo, Fabiana com várias lesões pelo corpo, no crânio, no estômago, na cabeça, enfim, todas as partes tinham hematomas e sangrando muito. A nossa preocupação era que o resgate e a equipe da Polícia Militar, talvez 15, 20 policiais militares, mas, no máximo, o efetivo estava ali, conseguisse ainda retirar Fabiana para socorrer. Um confronto entre a Polícia Militar e também os moradores de Morrinhos 4, que aí sim, seria uma tragédia em cima de outra tragédia e que, por muito pouco, não aconteceu quando da retirada dela, como eu disse, as viaturas da Polícia Militar, da ROCAM, do próprio resgate, acabaram sendo apedrejadas, sendo necessária a intervenção da Polícia Militar para que o mal maior não acontecesse. O que nós conseguimos descobrir? Que essa moça passou e, lamentavelmente, dias anteriores, um news da cidade do Guarujá acabou veiculando um retrato falado. Qual foi a fragilidade da Fabiana? Infelizmente, ela se assemelhar de alguma forma com aquele retrato falado. E quem bateu o olho? É ela! Consequentemente, começaram a espancar ela, que, inclusive, portava, no momento, embaixo dos braços, uma Bíblia. O que é o direito? O direito é o limite. Nós somos os animais que conquistamos esse planeta, mesmo sendo nós os mais frágeis dos animais. Sem roupa, a gente não sobrevive quatro estações do ano. A gente tem na mente a infinitude do pensamento, que é o que nos faz pensar quem somos, de onde viemos, para onde vamos, comparar, ter sentimentos ambíguos, pensar existencialmente. Esse é o diferencial do ser humano. Então, algo de divino o ser humano tem com relação aos outros animais, por ser esse animal frágil e dominar o planeta. A história da humanidade ela começa, ela nos é contada a partir da escrita. Antes disso, nós temos vestígios de história. A partir da escrita, nós temos o que se chama do começo da civilização. Nós vamos aperfeiçoando o nosso modo de convívio. Nós vamos elevando cada vez mais o homem da condição de animal. E veja, os animais não fazem inchamento. Não. Se os animais matam é porque tem fome. Então, veja que esse é um fenômeno de estupidez, que é algo demasiadamente humano. Na evolução da civilização, na evolução da história do ser humano, o homem vai deixando de ser animal e vai se divinizando até ser titular de direitos e garantias fundamentais. Até ser titular de respeito. até poder lutar por dignidade e dizer que nenhuma lei está acima da dignidade da pessoa humana. O direito, ele surge desse fenômeno, desse crescente do ser humano neste planeta. Uma vez que o ser humano é destacado da categoria meramente animal e ele é elevado para um plano transcendental, nós imaginamos que exista uma moral e essa moral é o respeito recíproco entre uns e outros. Eu devo me respeitar, eu devo respeitar o valor da minha vida e também devo respeitar o valor da vida do outro. E quando essa situação de respeito acontece, nós temos uma relação justa. porque muitas pessoas não conseguem raciocinar direito que é se respeitar e respeitar o outro, existe o direito. Para que serve então o direito? Para castigar a pessoa que quebra essa situação de respeito. E o direito é importante para quebrar, para castigar, para corrigir uma situação de desrespeito entre seres humanos, porque se o ser humano ele tem esse valor, ele é titular de direitos e garantias fundamentais, ele racionalmente não pode praticar o mal. O ser humano como um ser divino ele deve praticar o bem. Então é o direito que sempre pratica o mal, é o direito que sempre julga, é o direito que condena ou não, é o direito que executa. Nós chegamos numa fase da civilização ocidental em que nós valorizamos o estado de direito. E quando nós encontramos uma cena como essa de linchamento em que uma comunidade toda maciça despreza o direito, ela na verdade despreza o próprio valor da humanidade, ela despreza o valor da civilização e ela volta dessa condição de titular de direitos e garantias fundamentais para a condição animalesca. E repito, pior do que os animais, porque os animais não lincham, eles matam quando tem fome. É muito triste que nós nos deparemos com um caso como esse em que uma comunidade toda cercou uma inocente a partir de uma mentira que não tinha absolutamente nada a ver com ela. Uma bomba cujo estopim foi aceso por uma outra mentira baseada numa mentira anterior e que levou toda uma comunidade a essa situação de fanatismo coletivo. Como diz o Eric Rolf. Fanatismo coletivo. É uma situação de fanatismo coletivo. porque as pessoas elas se alimentam quando elas são estúpidas. Elas se encorajam da estupidez do outro. Porque elas encontram eco dos seus preconceitos. Elas encontram eco da sua falta de informação. Elas encontram eco da sua falta de ética. E aquilo as satisfaz. Elas se sentem parte da comunidade. Elas se sentem aceitas no momento em que elas estão excluindo uma vítima. E pode ser até que ali naquele meio daquela gente toda houvesse quem quisesse defender a vítima. Mas se a pessoa quisesse defender a vítima o que aconteceria com ela? Ela seria bruxa também. Ela seria também uma traficante de crianças e muito provavelmente ela seria linchada junto. Sim. Naquele momento até tinham algumas pessoas que pediam para que aquilo não acontecesse porque estavam horrorizadas com o ato de barbárie. Porque aquilo é um ato de barbárie onde a gente chegou. Enfim. Porque no mínimo o seguinte se você acha que aquela pessoa é uma criminosa o que você faz? Você vai chamar ajuda vai pedir um apoio policial. Olha eu acho que eu tenho aqui uma criminosa que está e entrega aquela para as forças policiais e não vai fazer justiça com as próprias mãos. É um problema duplo. E a pior justiça do mundo. É um problema duplo. Então o que a gente tem nesse comportamento de multidão? Nós temos causas sociais e aí tem uma série de estudiosos que tentam entender porque as pessoas entram nesse tipo de comportamento e temos até causas psicológicas que são a minoria. Então na verdade a multidão ela exerce um fascínio para o indivíduo. Ele fica inebriado. Empoderado. É, inebriado. O inebriado eu acho uma palavrinha ótima para colocar porque a gente pensa o que? É quando você bebe. Quando você toma uma bebida alcoólica o que acontece? O álcool ele é depressor do sistema nervoso central. Então você se libera. O que acontece na multidão? Aquela atração a pessoa entra e Freud dizia que a pessoa o superego que é o nosso controle ele abaixa ele desaparece e aparece o que? Os nossos piores instintos. Porque nessa multidão nós temos pessoas que não participaram que nem entraram mas nós temos muitas que entraram e aí essas pessoas elas já tem esse componente daqueles instintos que deveriam estar bem controlados? Sim. Só que esse tipo de ação e de muitas pessoas encoraja. Então são dois aspectos. Primeiro uma certa unanimidade. Então a pessoa pensa poxa eu tenho que matar e bater o outro também pensa que tem que matar e bater então ela se encontra no mesmo ambiente onde todos em tese estão pensando a mesma coisa. e a outra é o anonimato. Você se dilui numa multidão. Então isso é poderosíssimo. Então eu posso fazer aquilo agora que eu não faria sozinho. No meio dessa multidão evidentemente você vai ter os líderes ali. Tem o que incita tem aquele que compra a ideia e parte para a agressão. Mas tem muita gente que fica incitando e o indivíduo se vale disso. Bom, eu estou no meio de mais duzentas pessoas que estão incitando dilui e o indivíduo se sente protegido com isso. É evidente que esse tipo de ação a gente encontra realmente num segmento da sociedade que está mais próxima de atos violentos que está próxima do crime organizado e a gente pode pensar será linchamento? É uma coisa que acontece uma vez ou outra. Não é. Em 2014 quando aconteceu o linchamento da Fabiane outros dezenove linchamentos aconteceram. A partir de então nós tínhamos ali na delegacia quatro investigadores e o delegado que era o nosso corpo de recursos humanos para tratar desse evento. Então nós distribuímos tarefas entre todos enquanto uma equipe realizava diligência de campo na tentativa de se localizar testemunhas do evento que identificassem as pessoas que apareciam naqueles naqueles vídeos que a polícia localizou outras faziam exatamente a análise de todas essas imagens buscando individualizar os atores que apareciam ali e que eram os principais participantes das agressões serviços e torturas a qual a Fabiane foi submetida. A polícia civil conseguiu identificar todas as pessoas que tiveram um papel decisivo nessas agressões pelo menos todas aquelas que aparecem praticando atos cruéis contra a Fabiane foram identificadas pela polícia civil no curso das investigações. Durante todo o período que foi o suficiente para identificar essas pessoas nós policiais civis nos esmeramos exatamente nisso na identificação das pessoas que apareciam naqueles vídeos por uma circunstância positiva veja que a tecnologia ao mesmo tempo que propaga informações às vezes informações falsas que acarretam circunstâncias criminosas como essa também trouxeram ali elementos informativos que foram cruciais para a atuação da polícia civil e para a identificação dos criminosos então a gente tem ali a tecnologia ao mesmo tempo foi ela vamos dizer assim a responsável pela perpetuação daquela notícia falsa e pelos ataques a qual Fabiane foi submetida mas ao mesmo tempo essa tecnologia essa publicação dos vídeos mostrando as agressões mostrando os agressores foram também de certa maneira cruciais para que a polícia civil pudesse dar ali aquela resposta imediata ao identificar as pessoas que participaram ativamente das agressões a que Fabiane foi submetida era uma prisão temporária temporária que comportava um período de cárcere de 30 dias como permite a legislação por se tratar de um crime investigado que era de homicídio qualificado por motivo fútil por situação que a vítima ficou totalmente impossibilitada de se defender caso assim desejasse e pela sua condição de mulher que é o que a gente chama de feminicídio então existiam ali três qualificadoras do crime de homicídio que foram levadas em conta pelo poder judiciário quando da representação oferecida pela polícia civil na decretação da custódia cautelar na modalidade temporária pelo período de 30 dias antes mesmo desse período ter se se concretizado esses 30 dias a polícia civil conseguiu reunir todos os elementos necessários que imputavam com absoluta certeza a autoria às cinco pessoas que foram presas a polícia civil concluiu o inquérito com a representação pela prisão preventiva ao término das investigações o ministério público ofereceu a denúncia que foi acolhida pelo poder judiciário que decretou a prisão preventiva de todos eles sendo posteriormente todos julgados e condenados pelo plenário do júri eu me lembro até que esse júri ele não ocorreu na cidade de Guarujá muito embora o juiz natural fosse o juiz da comarca a repercussão do caso em si fez com que o juiz encontrasse elementos ali jurídicos para pedir o desaforamento ou seja considerando que a cidade vivenciou toda aquela situação ele acreditava que o conselho de sentenças jurados não teria a imparcialidade necessária para julgar os suspeitos o tribunal de justiça acolheu o pedido do magistrado que agiu ao meu ver de maneira correta buscando principalmente a correta e escorreita aplicação da lei penal para que todos fossem julgados de maneira imparcial esse júri ocorreu na cidade de Santos para onde foi desaforado e todos eles foram exemplarmente condenados apenas altas ultrapassam aí os 30 anos de privação da liberdade e o que chamou mais atenção foi que durante a realização do plenário do júri não houve a coleta de prova testemunhal tamanho foi o sucesso das investigações vamos dizer assim o primoroso trabalho de investigação desenvolvido pela polícia civil foi ele mais do que suficiente para de maneira técnica trazer todos os elementos que o ministério público precisava para buscar a condenação em plenário de maneira que tanto o ministério público quanto os advogados de defesa abriram mão da colheita da prova testemunhal no plenário do júri e partiram diretamente para análise das provas técnicas e a seguir a prolatação da sentença pelo plenário do júri os assassinos vamos chamar assim os algozes da fabiane eles tinham eles já tinham crimes anteriores qual é o perfil desses cinco homens a maioria deles já ostentava antecedentes criminais alguns não na maioridade mas na menoridade já foram responsabilizados por atos infracionais a grande maioria por vinculação ao tráfico de drogas e o que ocorreu ali foi exatamente o que a gente vem descortinando hoje em diversas investigações como um tribunal de exceção conhecido como tribunal do crime pessoas vinculadas a organizações criminosas acabam se apropriando da função do estado e aplicando ali de maneira totalmente ilegal a responsabilização penal sem qualquer tipo de respeito não só as instituições democráticas como o processo de justiça nos moldes do que vige hoje na legislação brasileira então esses cinco em princípio eles não foram nem pegos pelo clamor pelo calor da situação eles fizeram realmente um julgamento ali e determinaram que ela pagaria por isso exatamente houve ali a instalação vamos dizer assim de um tribunal de exceção praticado por pessoas que já eram ligadas ao crime talvez ao crime organizado e resolveram diante daquela multidão aplicar ali severamente uma pena a Fabiane muito embora seja ela fosse ela inocente nada tinha a ver com aquela caricatura publicada em uma rede social o que a Fabiane faz para fazer as pessoas apontarem para ela como a possível sequestradora satânica pelo que ficou demonstrado no inquérito as análises das imagens a coleta das provas testemunhais as pessoas daquele comércio na verdade a Fabiane em nenhum momento ela teve um tipo de conduta que propiciasse essa confusão entre ela e aquela pessoa fotografada retratada na rede social a Fabiane estava sentada no bar me lembro que ela pediu um refrigerante uma água enfim e consumia ali o que ela havia comprado pelo que eu tinha lido ela oferece uma fruta para uma criança isso teria sido alguma possibilidade além da bíblia ela trazia uma sacolinha com fruta e teria realmente oferecido uma fruta para uma criança o que quando ela passa a ser apontada por algumas pessoas assassina assassina e daquele momento em diante começa a se formar uma aglomeração e a Fabiane continua sentada assistindo aquilo ela não teve nem mesmo uma oportunidade de se defender é uma comunidade que a própria polícia evita ter rondas sequenciais muitos jornalistas que foram chamados para estar em um local não atenderam ao chamado por se tratar de uma área perigosa de uma área em que o Estado não está de uma área que é dominada pelo crime organizado então nós temos um problema de cidadania duplo primeiro a falta de Estado já é o cenário desse local do local desse crime segundo a falta de cidadania primeiro pela falta de responsabilidade de responsabilidade que um cidadão na democracia deve ter que uma pessoa civilizada é uma pessoa responsável é uma pessoa que se respeita que respeita o outro e é responsável pelos seus atos então a gente nota que essa ausência do Estado somente perpetua essa falta de responsabilidade em segundo lugar além dessa questão da falta de responsabilidade que muito vem das falhas do nosso sistema educacional de pessoas que desconhecem não tem educação jurídica nenhuma que são abusadas por juiz que são abusadas por promotor abusadas por quê? porque não conhecem seus direitos e nem seus deveres nem suas responsabilidades e também porque muitas vezes e isso já aconteceu com alguns clientes meus de terem casa invadida ligarem para um 90 pedirem uma viatura e receberem a seguinte resposta mas por que você não fez nada? você não bateu nele? então uma situação expora mesmo assim que pontual mesmo que isso não seja regra em uma comunidade pobre já tão carente do estado em que o crime faz a lei em que as pessoas não tem educação jurídica de direitos e deveres elas ainda já tem costumeiramente esse feedback negativo da autoridade policial que detém o monopólio da força é o cenário é o cenário para que aconteça esse tipo de crime que leva o homem de volta para a condição animalesca de tribo Bárbara mas só para complementar tem aquela sensação também de impunidade ali que reina sim porque se o indivíduo sabe que se ele tem consciência que a lei é aplicada como deve ser e que as pessoas pagam por isso pagam cumprindo a pena como deve ser como deve ser é um elemento aí entendeu de controle agora acho que todos nós aqui no Brasil seja na comunidade mais carente seja na mais alta classe social a sensação de impunidade está presente em todos é mais um elemento e tem uma outra questão que me incomoda particularmente muito que tudo principalmente é uma questão ou é magia negra ou é satanismo que tara é essa doutora exato é a fantasia é o mítico o homem ainda apesar de toda evolução apesar da socialização da cultura do conhecimento ainda se prende a isso muitas pessoas e quando você não entende alguma coisa você parte para o mítico para a fantasia para o mítico isso já acontecia nos primórdios da humanidade eu não tenho eu não sei o que é isso então é algo divino é um deus é a ira de deus é a ira daquele daquele daquela figura mítica e ainda a gente observa esse tipo de coisa como as pessoas tem fascínio por isso olha nesses 42 anos que eu estou nessa área da criminalidade nada nada se chegou de concreto em qualquer qualquer tipo de qualquer tipo de alegação que é magia negra que está por trás por quê? porque é mais interessante eu não consigo explicar e aí vem o que? essa falta de conhecimento acesso a conhecimento que faz as pessoas procurarem isso eu não sei como explicar isso então magia negra tudo é magia negra tudo é magia negra isso é parte também da estupidificação religiosa as pessoas as pessoas por exemplo outras religiões como a Umbanda que embanda é toda as pessoas gostam de colocar nisso como se fosse algo maligno as religiões de matrizes africanas elas são existe um preconceito muito grande isso é muito triste e olha que aqui no Brasil isso é muito difundido o candomblé é um racismo é engraçado porque eles são satânicos são da magia negra mas eu nunca vi um candomblessista quebrando um templo pentecostal mas o contrário eu já vi aliás já vi não vejo corriqueiramente corriqueiramente porque é um preconceito uma forma de estupidez é um preconceito que você arraiga para você manter a tua plateia para você manter a tua massa para você manter lá o teu coletivo esse é o que eu chamo de primeiro crime de fake news é uma fake news que instala a morte da Fabiane o que é real dentro disso essa caricatura é real essa mulher realmente existe esse retrato falado remetia a um crime ocorrido na Baixada Fluminense no Rio de Janeiro onde era imputado essa moça retratada no desenho técnico feito por desenhistas forenses a prática de um sequestro de uma criança no estado do Rio de Janeiro que nada tinha a ver com o estado de São Paulo e muito menos com o evento morte aquela moça desenhada de acordo com as testemunhas que fizeram o relato ao desenhista forense era atribuído o crime de sequestro de uma criança na Baixada Fluminense no estado do Rio de Janeiro vamos lembrar ao certo a área mas era um crime que era investigado em outro estado da federação nada tinha a ver com o estado de São Paulo mesmo porque não havia nenhum registro na Baixada Santista nem mesmo na área departamental do DENTER6 que compreende o Vale do Ribeira até a divisa com São Sebastião em Bertioga o registro de qualquer crime de sequestro envolvendo criança era um grupo voltado a dar notícia publicidade principalmente a eventos de natureza policial na cidade do Guarujá e dentre as notícias ali que eram publicadas eu lembro que dentro parece que de um comentário de uma outra notícia publicada alguém lançou essa essa fotografia que remetia a um retrato falado apontando aquela moça como responsável pelos sequestros e morte de crianças na cidade do Guarujá no bairro da Enseada Pernambuco e aquilo foi o suficiente para confundirem a Fabiane e submetê-la a todo esse tribunal de exceção como jornalista principalmente que vivo da informação a informação é muito importante então o que nós tiramos de base disso aí tudo não podemos nos engravidar por ouvir dizer sempre checar nem sempre aquela primeira informação é a verdadeira da onde vem essa informação qual a qualidade quem está por trás dessa informação isso é muito importante nós tivemos alguns casos emblemáticos nesse país um deles foi a escola de base outro foi o caso dos irmãos Naves então a população precisa amadurecer e nós estamos hoje num momento que o que vale é o vil a primeira manchete a primeira frase é a que é mais importante e não é quando você vai ler a reportagem vai ler a matéria vai ler aquela informação você vai ver que aquela manchete muitas vezes não tem nada a ver com isso mas desta vez custou a vida de uma mãe Fabiane que deixou o marido viúvo que deixou duas filhas órfãs que não vão ter mais o dia das mães e as pessoas eu vou repetir esse termo são muito usadas como massa de manobra até mesmo uma reportagem jornalística a pessoa não lê a matéria mas ali nos comentários já ficam pré-julgando julgando uma coisa que amanhã muitas vezes a pessoa é até absolvida de uma acusação que ela não praticou porque acusar é muito fácil você fez faça agora se defenda mas não é assim quando você é acusado de alguma coisa de forma inocente pode custar duas coisas no caso de Fabiane custou a sua vida pode custar também a sua liberdade e tem uma coisa que é muito louca que é culpar o outro é muito rápido e explode muito a inocência dele nem sempre as pessoas vão saber não se dá o mesmo espaço exatamente quando você tem um inquérito policial a Fran dos Anzóis está respondendo inquérito policial a Fran dos Anzóis está respondendo um processo crime as pessoas se afastam os amigos já não ligam mais as pessoas já não ficam tão mais perto não mandam mais mensagem pelas redes sociais a pessoa já está ali pré-julgada mas amanhã quando ela for absolvida não terá quiçá o mesmo espaço o mesmo tempo que houve quando da acusação ou quando da denúncia não devidamente substanciada com lastro probatório mínimo por isso que eu digo o jornalismo e o direito eles tem muitas coisas em comum uma delas é o que? apurar a verdade só uma coisa a dizer é covarde 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 é um creme covarde horroroso e aí a gente volta aqui com a doutora Rosângela para falar um pouquinho dessa histeria coletiva é sempre quando eu coloco isso nas minhas aulas de psicopatologia que a gente entra na histeria e na histeria coletiva eu sempre dou o exemplo do linchamento não é que todas as pessoas que se envolvem na multidão ali ensandecida são histéricos mas nós temos uma parcela que sim que se deixam levar e a histeria é muito interessante nem se usa mais esse termo porque acabou virando ofensa quando cai no senso comum as pessoas pegam esses termos médicos e científicos e transformam em ofensa então principalmente com as mulheres basta uma mulher alterar um pouco a voz que ela já é uma histérica então hoje a gente fala de personalidade histriônica ou psicoinfantil então é muito interessante pessoas que realmente tem uma personalidade infantil no sentido de não ter maturidade emocional e psicológica então é fácil ela entrar nesse tipo de situação ela entra como aquelas histórias eu estou vendo nossa senhora num vidro agora aqui daqui a pouco três, quatro, cinco pessoas eu estou vendo também é o que comumente as pessoas brincam no centro de São Paulo o indivíduo que fica olhando para o alto e fala nossa eu estou vendo daqui a pouco tem 15, 20, 50 pessoas todas olhando para o alto e enxergando realmente alguma coisa diferente então a gente tem esse aspecto então parte dessa multidão realmente entra nessa característica da histeria coletiva e aí as coisas saem do controle realmente e a gente tem casos que ocorreram até dentro da própria família e aqui a gente tudo bem ela é uma moradora da região mas existem casos de histeria coletiva que pessoas são mortas da mesma família todas enxergando ali um comportamento uma situação que não existia e o que que essa multidão fez quando mata a Fabiane deixa duas meninas sem mãe o marido sem esposa muita mais dificuldade para criar essas meninas a mãe da Fabiane que hoje está ajudando na criação dessas meninas ela era uma pessoa boa uma pessoa que ajudava inclusive na comunidade então acho que o mínimo aquelas pessoas todas que estavam ali talvez não ativamente na questão do linchamento mas que não fizeram absolutamente nada acho que elas deviam parar para pensar o seguinte qual foi meu papel ali e o que você está fazendo hoje espero que essas pessoas estejam ajudando essa família de alguma forma porque trazer a vida da Fabiane essa moça não volta ela deveria estar ali criando as suas filhas a filha mais velha sente muita falta da mãe eu vi uma declaração da filhinha mais nova que chega para a avó e vê um manequim e fala a gente pode comprar uma mamãe para mim é de cortar o coração também é assim é brutal é imundo é abjeto é onde as pessoas chegam é feito um tribunal do crime de exceção para declarar ela uma bruxa sei lá o que uma satanista eles tiraram a Fabiane da categoria de ser humano eles baniram ela da condição de pessoa esse fenômeno do fanatismo coletivo o Hofer fala muito bem tem um filósofo alemão também o Erich Weiglin fala muito bem esse fenômeno ele sustenta as piores páginas da história sim veja tem um livro do Weiglin que é Hitler e os alemães ele diz Hitler nunca teria sido Hitler se ele não tivesse uma massa exato que quisesse extravasar todo o seu preconceito e eleger uma categoria de pessoas para expurgar tudo de ruim que elas tinham exato então elas tiraram judeus ciganos homossexuais da categoria de seres humanos rebaixaram essas pessoas da categoria de pessoas e fizeram tudo o que quiseram com elas por quê? porque o coletivo se encoraja o coletivo se embevesse o coletivo ele se valida porque não sou só eu falando o coletivo também como a doutora já falou ele se anonimiza veja por exemplo hoje o fenômeno das redes sociais os perfis falsos ou os nicknames em que nós podemos ter a pessoa mais tacanha mais pacata mais coitada do mundo depois de comer a sopinha feita pela avó colocar sua meiazinha de tergal tomar um copo de suco de groselha senta no computador para pregar a destruição do mundo porque ele é um anônimo validado por outros estúpidos que pensam igual a ele porque agora não há mais barreira geográfica antes esses estúpidos estavam isolados a rede social permitiu que eles se encontrassem validassem os seus preconceitos validassem a sua estupidez e por trás dessa máscara que o anonimato na rede social dá que é a máscara do anonimato numa massa você se torna a massa você não é mais você você é algo maior sim você é algo maior do que você então aquilo alimenta a vaidade do estúpido e ele comete esse tipo de crime e ele tira a pessoa que ele julga estar fora do seu padrão de humanidade ele faz o pavês de Deus e diz você não é mais uma pessoa e nós vamos fazer o que nós quisermos com você isso é a barbárie isso é totalitarismo isso é preconceito a estupidez ela vai ela vai ricocheteando entre aquelas pessoas e elas vão se validando umas às outras e quanto maior o número mais alimentada a vaidade delas está mais certas elas acham que estão e menos responsáveis elas se sentem porque elas se sentem numa categoria acima do outro ser humano foi um foi tão difícil pra humanidade chegar ao ponto atual de que todos merecem respeito de que todos tem o mesmo valor transcendental de que a vida de cada um importa e de que a gente deve se respeitar e respeitar o outro porque a vida dele tem o mesmo valor que o meu pra gente abandonar os velhos hábitos que acompanharam desde a pré-história durante quase toda a história que chegaram até hábitos que chegaram até o século XIX Foucault conta no livro Vigiar e Punir das execuções de penas públicas que era um espetáculo pra sociedade um condenado era colocado amarrado a quatro cavalos e cada um soltava pra um lado até ele estourar aquilo era a sensação de domingo da praça pública o regozijo a gente demorou tanto pra chegar nesse ponto de merecer respeito poder pedir reclamar exigir respeito e também ter que respeitar porque o direito é uma via de mão dupla ele é um dever então antes eu devo respeitar pra que eu possa reclamar o direito de ser respeitado e a rede social muito bem falou o professor ela tem a obrigação de entreter na verdade a rede social ela não tem obrigação nenhuma essa é a grande questão ela não tem obrigação nenhuma quem tem obrigação é quem usa a rede social quem tem obrigação é quem posta alguma coisa quem faz alguma afirmação quem joga algum argumento isso virou uma arma política isso virou uma arma social uma arma de preconceito porque ele atinge principalmente camadas da população que não checam nunca checaram nada e nem tem condições de checar então quem lança a fake news quem lança isso com má fé quem lança uma informação falsa pra conseguir dinheiro através de likes de patrocínios ou realmente pra provocar algum mal ou pra dominar uma massa de pessoas dentro da estupidez essa pessoa ela é a maior responsável por isso porque é difícil imaginar alguém sendo responsável você tem a obrigação de checar a informação não ninguém tem a obrigação de checar nada a informação que recebe ele tem a obrigação de checar a informação antes de repassar porque quando ele repassa quando ele executa ele toma o lugar daquele primeiro que criou a fake news quando eu repasso eu passei a ser um agente produtor de divulgação então quem recebe recebe mas vamos explicar aqui professor que o repasse não é só simplesmente eu receber e passar quando eu começo a falar sobre determinado assunto sobre algo que eu acabei de ler e que é falso eu estou repassando exato você toma o lugar você é tão produtor de fake news quanto o primeiro é uma cadeia olha eu acho que hoje hoje a conscientização digital da população ela deve ser cada vez mais explorada não só pelos meios de comunicação pela imprensa mas papel mais relevante ainda isso já é um aspecto pessoal meu como policial civil que assiste aí a todos os dias os mais variados crimes praticados hoje por meio eletrônico paira muito sobre a postura do poder legislativo hoje seria de extrema importância e urgência que nós tivéssemos um arcabouço legislativo que permitisse a responsabilização não só civil como criminal daqueles que publicam notícias sabedoramente falsas ou que a replicam hoje a consciência digital ela deve nortear todos aqueles que possuem redes sociais blogs canais enfim para que tenha uma responsabilidade na comunicação mesmo porque a velocidade hoje da informação ela é infinitamente maior que anos atrás a gente fala de um código penal de 1940 o legislador naquela época não tinha em mente que o poder da palavra seria hoje decisivo na prática de alguns crimes então eu acho que a consciência digital ela é primordial ela deve ser explorada diuturnamente pelos meios de comunicação pela imprensa e ela deve ter uma atenção especial do poder legislativo de maneira que a gente encontre uma regulamentação que ao mesmo tempo traga essa responsabilização mas que também de uma maneira muito pontual a gente não tenha nenhum prejuízo no exercício das nossas garantias individuais no que diz respeito ao direito à informação eu acho que essa é uma balança que ela deve ser analisada urgentemente deve ser levada ao debate com a sociedade para que a gente encontre meios de não só preservar o direito à informação mas também responsabilizar aqueles que incautamente de maneira não vou dizer nem infantil mas criminosa dá uma notícia falsa publica nas suas redes sociais que às vezes tem milhões de seguidores notícias sabedoramente falsas eu acho que quando a gente encontrar esse meio termo aí sim a gente vai ter uma garantia de que casos como o da Fabiane não venham mais a ocorrer hoje diante do vazio legislativo que nós temos há ainda infelizmente a possibilidade de ocorrências como a da Fabiane voltar a ser vista no nosso meio social essas pessoas que apontaram um dedo para a Fabiane que arrastaram a Fabiane que fizeram toda aquela barbárie humana contra uma pessoa na verdade inocente esse grupo de pessoas eles foram também tão corajosos em entregar essas cinco pessoas que mataram a Fabiane ou tentaram acobertar na verdade a gente enxerga essa ocorrência em dois momentos um momento em que há aquela multidão com aquelas palavras de ordem inflamando todas as pessoas que naquele momento muito embora de maneira descuidada acreditavam que aquele fato era verdadeiro e tomaram parte ali no sentido de alguns deles decisivamente partindo para a agressão para a tortura e outros ali apenas proferindo aquelas palavras de ordem pessoas inclusive que foram as responsáveis pelas filmagens e tudo mais superado o calor ali do momento a gente tem a segunda fase que foi a atuação da polícia na demonstração de que a Fabiane não era uma sequestradora a Fabiane não era uma criminosa a Fabiane era uma moradora do bairro tal qual todos aqueles que participaram daquele crime e foi vítima de um expediente ocasionado pela aquela multidão inflamada que acreditava que ela era uma criminosa quando a população do Morrinhos ela enxerga essa circunstância o arrependimento foi evidente notório tanto é que nós tivemos uma gama ali de pessoas que participaram das provas testemunhais e nos ofereceram os vídeos que foram gravados como elementos indiciários que propiciaram a identificação dos autores então a gente tem o primeiro momento onde aquela multidão inflamada faz crer que a Fabiane era uma criminosa e o segundo momento quando da atuação da polícia judiciária em demonstrar que a Fabiane nada mais foi do que uma vítima de um crime seguido do arrependimento e a participação daquela mesma sociedade que atacou foi também a sociedade que nos auxiliou a propor a responsabilização penal aos algozes da Fabiane os cinco homicidas da Fabiane eles quando descobriram que na verdade eles mataram o inocente por mais que eles viessem do crime eles tiveram alguma culpa algum arrependimento eles demonstraram isso? todos eles demonstraram arrependimento todos eles é me lembro que na primeira prisão realizada no dia da morte da Fabiane era um rapaz que por volta de seus 40 anos ele inclusive aparece em um dos vídeos com um pedaço de madeira de grandes dimensões e golpeia violentamente a Fabiane na cabeça ele foi a primeira pessoa a ser presa e quando os investigadores o encontraram lá no morrinho 5 em meio as palafitas o investigador Nivaldo perguntou para ele você sabe o que a gente está fazendo aqui falou sei senhor agora não dá para voltar atrás agora já foi como quem diz olha desculpa não sabia enfim mas nada justifica aos olhos da lei uma atitude extremista como essa que acarreta a morte de alguém é lógico que o arrependimento vai servir para uma satisfação pessoal não vai trazer nenhum tipo de benefício que importe em uma diminuição de pena enfim mesmo porque o arrependimento não trará de volta a Fabiane e o convívio dos familiares com ela algum deles tentou negar a autoria não nenhum deles nenhum deles talvez houve sim tentativas de minimizar a responsabilidade mesmo porque as imagens que a polícia civil conseguiu reunir elas eram tão claras a ponto de demonstrar tatuagens que os investigados possuíam sinais característicos particulares que não deixavam dúvidas quanto a responsabilização de todos eles não quiseram sim de alguma maneira minimizar a sua participação no que diz respeito às agressões da Fabiane dizendo que aquelas agressões não foram suficientes para ocasionar a sua morte mas a polícia civil conseguiu demonstrar que isso não era verdadeiro que todos eles tiveram sim participação decisiva e na medida em que eles assumiram o risco de produzir um evento mais gravoso na medida em que participaram ativamente das agressões da amarração do arrasto da Fabiane para os fundos do bairro tiveram sim eles a participação a coautoria demonstrada como partícipes e aí coautores do crime de homicídio qualificado desde que nós existimos a mentira existe então não é um problema novo a fake news a fake news não é um problema novo em absoluto e o direito brasileiro já tem lei suficiente para tratar da mentira no código penal o que é a mentira calúnia injúria difamação são os crimes contra a honra porque o que a mentira causa se eu acuso alguém de cometer um crime como fizeram com ela ela sequestra crianças e vende órgãos estou imputando um crime estou acusando aquela mulher de um crime isso é calúnia onde é que a legislação não responsabiliza a legislação já fala mentir sobre alguém a respeito do cometimento de um crime o código penal fala da calúnia está aí faz 81 anos que existe essa figura se não é um crime se eu falo que essa mulher é uma bruxa que ela faz magia negra estou atacando estou mentindo sobre a honra objetiva dela isso é difamação está no código penal há 81 anos e se eu minto sobre alguma subjetividade daquela mulher se eu revelo algo da vida privada dela eu estou comentando uma injúria então a mentira está na difamação e na calúnia e o código penal já pune a mentira se eu tenho uma notícia que calunia ou se eu tenho uma mentira que difama o código penal está ali para ser aplicado por que que não se aplica se alguém aqui já tentou fazer um boletim de ocorrência ou levar adiante uma investigação por calúnia e difamação sabe o que eu estou falando são coisas que não vão para frente são coisas que caíram em desuso e agora querem uma lei nova porque não usam a antiga o que garante que a lei nova vai ser aplicada se a autoridade que aplica é a mesma basta cumprir e as pessoas ficam querendo mais leis e leis sendo que já existe é que é uma coisa kafkiana porque é o seguinte é o que ele falou a lei existe mas infelizmente a gente tem uma população de baixa escolaridade ela não sabe os seus direitos ela também não sabe os seus deveres e aí o que acontece ela não consegue nem ter acesso a como se beneficiar ou pedir determinada ajuda porque o que ele falou a gente já não consegue para crimes maiores quanto mais para esse tipo de crime que é o crime da mentira porque o crime da mentira no caso da Fabiane levou a morte dela agora quando a gente pensa na questão da fake news todas essas leis que você falou de calúnia injúria difamação eu posso aplicar pode ainda mais isso é na esfera penal porque o que me causa dano se uma fake news me causou dano material ou se eu sofri com isso eu posso pedir uma indenização na esfera civil porque todo o dano deve ser ressarcido todo o dano inclusive o dano moral se ela por exemplo a Fabiane tivesse sobrevivido ela deveria ser indenizada nos tratamentos médicos ela deveria ser indenizada no tempo que ela ficou sem trabalhar a família como ela foi uma vítima fatal hoje por exemplo é titular de uma ação de danos morais contra quem cometeu esse crime porque é a perda de uma vida o sofrimento dessa criança do marido da criança então hoje a partir do marco civil da internet a plataforma também se responsabiliza na medida em que ela mantém no anonimato quem produz a fake news então ela tem que entregar de bandeja esse usuário para a justiça quando solicitado ou ela responde por todos os danos que essa má notícia causar mas ainda não vi aqui no Brasil pelo menos uma grande rede ser responsabilizada por exemplo as pequenas empresas hoje estão com tanto medo da LGPD de implantar tudo que a lei põe em respeito a coleta de dados quem é a maior rede social que mais coleta as dadas no Brasil Instagram o Instagram não tem nada da LGPD implantado e nada acontece aí pra que eu quero mais leis se as autoridades não fazem cumprir as leis que já temos qual é o problema da mentira basta você estar no lugar errado na hora errada isso aconteceu com a Fabiane mas pode acontecer com você então eu acho que a gente tem que começar a se colocar no lugar do outro porque é muito bom né tô na minha casa tô tranquila tô vendo o noticiário fico horrorizada nossa uma pessoa foi linchada e o que você fez pra que essa pessoa não fosse linchada absolutamente nada se você estava lá você não fez nada então a gente tem que parar sabe pra se colocar no lugar daquela outra pessoa também porque ela era uma pessoa inocente gente isso é um absurdo é covarde é horroroso e mesmo que ela não fosse inocente ela tinha que ter sido entregue pra autoridade policial e a autoridade policial é que vai tomar as providências em relação ao crime que ela tivesse cometido e não fazer e não fazer esse ato que eu não sei nem o que é isso né de selvageria parece uma coisa meio que a gente voltou no tempo agora é estranho que eu não vi nenhuma condenação não vi o nome de dono dessa página guarda-alerta não, nada foi só o 5 onde está e todas as pessoas que incitaram e aquelas mulheres que começaram a história não sei como elas conseguem dormir né porque elas acham que isso acontece só com o outro não sei nem o que